Salve a todos, estamos antes de 7 de Pesach, 7º dia do Pesach, o dia que nos antepassados, o Am Israel, atravessou o mar e fizeram uma xerá, cantaram para Hashem, esse canto, essa xerá, a gente fala todo dia, que a gente fala todo dia, tanto importante, esse canto, mas o que a gente precisa analisar, que, se a gente está vendo Az Yashir Moshe, Yashir Moshe está no singular, não está no plural, mesmo Az Yashir Moshe, o Uvnei Israel, em vez de falar Az Yashir, está escrito Az Yashir, precisa entender, se irá todo mundo, precisa falar Az Yashir, depois, é escrito Az Yashir, de novo no singular, Az Yashir, eu vou cantar, se está no plural, é Az Yashir, vamos cantar juntos, depois, é escrito, antes, desculpa, antes disso, é escrito, falaram todos juntos, então, uma vez singular, uma vez plural, o que está acontecendo aqui? é mais uma coisa que a gente precisa analisar, vamos imaginar, o povo de Israel está saindo do Egito, todos nós sabemos, que estavam em um nível muito baixo de Tumá, então, como pode ser, que todos conseguem falar as mesmas palavras? é impossível isso, é impossível, até que eles não sabem essas palavras, o povo de Israel não são taddikim, possam entender Moshe Rabenu, vai cantar, mas o que, eles fizeram, ele ensinou eles antes, como aconteceu, era, aparentemente, uma coisa, de repente saiu, depois saíram do Mar Vermelho, começaram a cantar, não tinha tempo de aprender, então, vamos entender isso, de acordo com uma história, depois que abriu, a Rússia, para poder ter sinagogas abertas, depois que já abriu toda essa situação lá na Rússia, porque durante anos e anos, estava proibido praticar religião, muitas pessoas se afastaram, e no primeiro ano, depois, tinha um rabino jovem, que foi mandado para uma das comunidades lá, para poder conduzir as rezas, em Roshanay e Kipur, na verdade, esse rabino jovem, sabia da situação, e antes de começar a reza, ele falou para todo o público, gente, eu sei da situação, eu quero contar para vocês uma história, antes de começar a reza, ele falou, na cidade do Ravlevi Yitzhak de Barditchov, tinha, um decreto, que foi feito contra o povo judeu, um decreto muito, muito grave, que aí, o rabino chamou todo mundo, se unir na sinagoga, com jejum, para poder rezar para Hashem, para anular o decreto, é verdade, todo mundo se uniu, todo mundo rezou, e no final, a verdade foi anulada, o decreto, todo mundo estava feliz, os alunos de Ravlevi Yitzhak, foram para o Rav, e perguntaram para ele, Rav, a gente sabe que sempre, tem alguém, que especialmente para ele, Hashem anula o decreto, nessa vez, quem era, a pessoa, o tzaddik, que Hashem ouviu a reza dele, por causa das ações dele, Hashem anulou, o decreto, por causa de quem? então, o Ravlevi Yitzhak, verdade por causa do cocheiro, o cocheiro lá, da cidade, por causa dele, que foi anulado o decreto, eles foram para o cocheiro, perguntaram para ele, o que aconteceu, o que você fez, qual a reza que você fez, ele falou, minha reza? eu nem sabe rezar, perguntaram para ele, mas você estava lá na sinagoga, com todo mundo? falou assim, estava lá na sinagoga, mas o que eu sei, Alef Bet Gimeldali, então, eu falo para Hashem, eu vou falar Alef Bet, Gimeldali, vou falar as letras, e você vai juntar, como você quiser, da melhor maneira, que você quiser, é isso só, eles entenderam, qual é, o valor, de alguém, que faz de todo o coração, faz uma reza, de todo o coração, mesmo que ele não sabe ler, e assim, a história, esse Rabino jovem, em frente do público, lá na Rússia, ele conta essa história, então, ele falou, quem não sabe ler, pode falar, o Alef Bet, e vai falar, o Alef Bet, Hashem vai aceitar, a reza dele, aí, uma pessoa, do público, falou para o Rabino, Rabino, desculpa, mas aqui, ninguém sabe, o Alef Bet, mesmo o Alef Bet, ninguém sabe, então, o Rabino, o jovem, decidiu, para que esse ano, é assim que vai ser a reza, ele fala, Alef, e todo mundo repete Alef, fala Bet, todo mundo repete Bet, e todo mundo pensa, e pede para Hashem, que ele junta isso, para a melhor reza que existe, depois dessa festa, ele contava, que era o melhor, Roshanave Kippur, que ele, ele tinha na vida dele, então, o que a gente entende aqui, que tem pessoas, que sabem rezar, tem pessoas, que sabem menos, tem pessoas, que não sabem rezar, mas Hashem, ele quer, que a gente agradece, de todo o coração, a gente canta, para Hashem, de todo o coração, isso é o mais importante, então, de acordo com isso, a gente pode entender, o Ami Israel, não sabiam cantar, quem cantou, é Moshe Rabbeinu, mas Hashem, ele, considerou isso, como se fosse, que todo mundo, cantou, mas Hashem, é Moshe, sim, Moshe que cantou, mas vai o Meru, lemou, todo mundo, é considerado, que cantou, de acordo com isso, a gente pode entender, uma coisa, magnífica, quem pode ver, no Sefer Torah, como está escrito, Hashirah, é uma coisa, muito interessante, tem algumas palavras, tem espaço, algumas palavras, espaço, é assim que está escrito, toda Hashirah, qual o motivo disso, de acordo com o que a gente falou, de acordo com essa história, a gente entende, o mais importante, é o coração, tinha, alguém que falou, as palavras, Moshe Rabbeinu, o espaço lá, deixamos para, quem não sabe, as palavras, quem está dando, o coração dele, então, também tem um lugar, também tem um lugar, dentro da Hashirah, cada um do Am Israel, não importa o nível dele, ele tem um lugar, dentro do canto, dentro, de agradecer Hashem, dentro da reza, dentro da Torah, cada um tem um lugar, então, se a gente, sempre pensa isso, a gente precisa pensar, que a importância, não é de acordo, do seu conhecimento, a importância, é como a pessoa, traz ele mesmo, para poder, agradecer Hashem, e cantar, para Hashem, isso, o grande segredo, do canto, a gente fala todo dia, a Hashir Moshe, o Vnei Sohel, Pesach, Kasher, Vesameach, e, o Vnei Sohel,